Nos episódios anteriores, todos acordamos assim como você. Sem ideia de quem somos ou como chegamos aqui. Era pra tripulação dessa nave estar morta. Com certeza não devia estar doente e nem ter monstros canibais. Eu teria lembrado disso. Tá bem machucada. Ela tem as nossas memórias na cabeça. Ela vem tendo sonhos. Sonhos que ela acha que podem ser memórias, só que não são dela. Código alfanumérico. Que nenhum de nós lembra. Já sonhou com o código, garota? Não. Deve estar em algum lugar na sua cabeça, não? O Imperador está morto. Você vai pagar por isso. Achem o príncipe. Prendam ele. Se escondendo nas sombras como um rato. Prendam. Tem coisa errada. Tá vindo de novo. Batimentos acelerados. Atividade cerebral intensa. Ela tá em perigo. Vinte e quatro horas antes. Teve um problema com o trabalho. Que tipo de problema? A nave foi destruída. Você tá brincando comigo? O quê? Isso é alguma piada de mau gosto? Pra ser mais exata, nós a explodimos. Vocês a explodiram. Vocês destruíram a nave. Isso mesmo. Imagino que seu cliente vai ficar bravo. Ah, é. Você acha? Bravo é pouco. Bravo a ponto de te esganar, arrancar seu coração enquanto estiver batendo? Porque é isso que vou fazer. Bom. Olha, é muita hostilidade vinda do nada. Ainda mais, sendo eu a parte prejudicada aqui. Você mentiu pra nós. Eu não menti. Não achou que deveria falar que a Fire Horizon era uma nave contaminada? Resultado de tentativas de criar uma droga de mortalidade? Bom, antes de tudo, não dá certos detalhes. Não é o mesmo que mentira. Eu quero salientar isso, tá? E depois, se eu tivesse falado sobre o vírus, você não teria aceitado o serviço. Então, me processa. Não acredito. No quê? Se ele quisesse mesmo a nave, teria nos avisado sobre o vírus pra que nos preparássemos pra ir. Então ele queria que falhássemos? A Fire Rose quer as nossas cabeças. Talvez tenha oferecido algo pra ele nos errar. Ele achou que se daria bem de qualquer jeito. Se conseguíssemos, receberia o resgate. Se morrêssemos, a Fire Rose pagaria. Sabem qual é o problema real? Mesmo se isso for verdade, ele ainda é o mais próximo que temos de um amigo. Qual a nossa situação de provisões? Ruim. Quase desesperadora. Temos combustível pra chegar às colônias exteriores. Não tem muita lei lá. Talvez fiquemos em segurança, mas... Não temos muita comida. Teríamos que voltar aos podes de Estase pra chegar tão longe. Depois do que aconteceu da última vez, sem chance. O que faremos quando chegarmos lá? Com sorte, achamos algum serviço. Se não... Vendemos a nave. É o que eu venho dizendo desde o começo. Obrigado. Você disse que nunca faria isso. Pode acreditar, eu não quero. Mas estou começando a pensar que podemos não ter escolha. Então, o que foi? Bom... Tecnicamente, isso não é da minha conta. Mas somos um pequeno grupo de pessoas forçadas a viverem juntas e próximas. Então, é da conta de todos. Do que está falando? Quando o três e eu estávamos no cargueiro, era uma situação de vida ou morte. E nessas horas, as pessoas falam algumas coisas que não são necessariamente... Está falando do três e eu termos dormido juntos? Está bom. Qual o problema? Obviamente, vocês são dois adultos. Podem fazer o que quiserem. É que... Eu acabei tendo uma surpresa. Olha, não que eu tenha que me explicar para você ou qualquer outra pessoa. Olha, não. Eu sei. É que eu... Cala a boca. Eu não tenho certeza do porquê eu fiz isso. Eu estava tensa, me sentindo meio só. E ele estava lá. Tá bom. Claro. É só isso? O fato é que, com um cara como ele, você sabe que nunca vai ter complicações. E agora eu não quero nenhuma complicação. Então, você está dizendo que com outra pessoa pode haver... Complicações. Exato. É. Tá bom. Beleza. Tá certo. Oi. Oi. Tá preocupada? Tô vendo uns dados de consumo de combustível, mas... Isso pode esperar. Entra. Acha que pode ter algum tesouro naquele cofre? Ah, até descobrir como abri-lo, não temos como saber com certeza. E se tiver um jeito? Do que tá falando? Andem verificando alguns dos equipamentos na enfermaria. Você sabe que eu gosto de fuçar. Enfim, com a ajuda da androide, acho que eu posso adaptar alguns equipamentos médicos pra funcionar como uma sonda da mente. E a mente de quem vamos sondar? A minha. Eu tenho todas as memórias de vocês na minha cabeça, eu sei disso. Mas estão desordenadas, não fazem sentido. Então, se eu puder, eu só não sei. Isso é muito perigoso. Acharemos outro jeito de entrar no cofre. Não é só a questão do dinheiro. Você disse que queria mudar. Ser melhor do que era antes. Mas como pode seguir um caminho diferente se nem sabe como você chegou aqui para começar? Se você não se lembra, só vai acabar cometendo os mesmos erros tudo novamente. E eu não quero ver isso acontecer. Será que isso é certo mesmo? Se ela escolheu, deixa ela ser voluntária. Agora você quer tratá-la como adulta? Aí, não fui eu que disse que ela podia voltar aqui. Só estou sendo coerente. Então, como isso vai funcionar? Ela vai sentir as memórias escondidas como um sonho. Como se fosse uma passageira no corpo de outra pessoa. Só o que ela tem a fazer é observar. E lembrar-se o quanto ela puder. E vai doer? Não deveria. Mas eu sinto que preciso lembrar que este equipamento não foi concebido para ser usado assim. Eu sei. Eu sei. Vamos monitorar seus sinais vitais. Se alguma coisa der errado, tiramos você. Eu estou pronta. Atenção, segure firme. De novo. Pare. Assim, não. Assim. Sim, senhor. De novo. Senhor. Por que você hesitou? Eu ganhei o ponto. Não precisava de outro golpe. O que acha que está aprendendo aqui? A lutar com espadas, meu pai. Não. Aprendendo a disciplina. Aprendendo a respeitar os nossos costumes e tradições. Quando for, imperador, e seus inimigos se acharem vulnerável, acha que vão hesitar? Alguma coisa está errada. A atividade cerebral está muito intensa. Acorda ela. O que aconteceu? Desligamos. Por quê? Porque não quero que tenha um derrame. É por isso. Ei. Isso foi uma má ideia. Era uma das suas memórias. Era pelo que eu estava passando quando me acordaram, eu tenho certeza. Você era mais jovem, talvez. Doze ou treze anos, você era espalhante de outro menino. Você pegou leve com ele. E o seu pai... Bom, ele não ficou muito feliz. Eu imagino. Desculpa, eu queria poder ter visto mais. Alguma coisa útil. Tem que aprender a se controlar. Eu não sei como. As memórias são aleatórias. Não. Tem que aprender a se controlar. Olha, você é uma garota inteligente. Mas tem uma mente indisciplinada. Tem que observar sem emoção. Isso não é tão fácil. Algumas dessas lembranças são muito... Intensas. É, mas não são nada. Só registros de eventos passados. Não podem ser alterados. Então, uma reação emocional... Não serve para absolutamente nada. Dois aqui há cinco. Prossiga. Eu quero tentar de novo. Por favor. Você tem certeza disso? Eu vou saber o que fazer. Agora eu sei o que esperar. Ok. Boa sorte. Irmão, o que é isso? Para onde estão levando as suas coisas? Para onde você acha? A nave saiu hoje à noite. Que nave? Lembra quando você fez isso para mim? Quando nós fomos para a praia... Acho que eu devia ter uns seis ou sete anos. Eu me lembro. É engraçado pensar que eu guardei todos esses anos. Eu... Eu não entendo. Eu sim. Faz todo o sentido. O pai está ficando velho e é perigoso ter mais do que um herdeiro do trono no palácio. Faz as pessoas terem ideias. O que foi que ele fez? Não deu uma de inocente. Já é muito ruim você ter feito meu filho ser banido daqui. Não piore isso insultando a inteligência dele. Eu fiz com que o banissem? Era seu selo sobre a proclamação real. Isso é coisa do nosso pai. Ele quer que as pessoas me temam. Ele acha que é o único jeito de eu governar. Você usou essa desculpa... para cada crueldade que fez com seu irmão nos últimos dez anos. Talvez tenha se convencido disso. Mas nós sabemos a verdade. Irmão. Por favor. Adeus. Milord, estive procurando o senhor. Saia do meu caminho, Akita-san. Eu preciso falar com o nosso glorioso imperador. Talvez eu devo esperar. Até que esteja no estado de espírito melhor. Como ouça me desobedecer? Eu não sou mais seu aluno. E eu não tenho medo dele. Como quiser, Tenka. Já está na cama, meu pai? Tendo mais um dos seus ataques. Por que não acaba logo com isso? E morre? Eu sei o que você fez. Não bastava ser cruel. Você tinha que fazer em meu nome. Você quer que eu seja um imperador como você? Mas eu nunca vou ser como você. Você está me ouvindo? Ora, ora. O que temos aqui? Você vai pagar por isso. Você fez isso. Eu sou a amada esposa do imperador. Você é o filho cruel e vingativo. Que injustamente baniu seu próprio meio-irmão. E que tem sido visto andando bêbado pelo palácio. Amaldiçoando o nome do imperador. Em quem você acha que vão acreditar? Meu filho vai ser imperador. E você vai ser morto. O imperador está morto. Achem o príncipe. Prendam ele. Se escondendo nas sombras como um rato. Prendam. Está acontecendo de novo. Batimentos acelerados. Atividade cerebral intensa. Ela está em perigo. Desligue. Acorde ela. Entendido. Cinco, acorde. Cinco, acorde. Cinco, pode me ouvir. O que está acontecendo? O estado de sonho persiste mesmo sem a ajuda da sonda mental. Cinco, pode me ouvir. Cinco. E uma injeção de adrenalina. Isso vai acordá-la. É possível. Mas com sua atividade cerebral já elevada, pode piorar a situação. Isso não é um sono reen comum. Para todos os efeitos, o cérebro dela está em um nível consciente. Mas os elementos de sonho substituíram a entrada de resposta sensorial. Mas ela sabe que está sonhando, certo? Ela deve ter memória completa de tudo o que aconteceu antes de entrar. Leituras estabilizando. Ela se acalmou. Talvez tenha aprendido a controlar, como ela disse. Ah, just go. Acesse o registro. Acesse o registro. Acesse o registro. O que está acontecendo? Você está bem? Eu levei um tiro. Meu Deus! Está tudo bem. Não acertou nenhum órgão vital. Eu só preciso manter a pressão para parar o sangramento. Você tem que ir para um médico. Não, sem médicos. Vamos achar a gente. O que? O que houve aqui? Você sabe o cara de ontem? Quem? Aquele com a barba? É. Não era um cara comum. Estava ligado a alguma coisa. Mas ele não tinha nada. Só um dispositivo de armazenamento de dados. Eu nem consegui abrir. Me dá um pouco de água. Toma. Não era para armazenamento de dados. Era algum tipo de chave. Você quer dizer isso? Eu iria ver se conseguia vender no mercado por alguns bares. Acho que vale bem mais do que isso. Eles querem de volta. Eles quem? Alguns caras vieram fazendo perguntas. Alguém deve ter deturado, porque eu nem vi eles chegando. TJ, onde estão os outros? Mortos. Mataram todos. Temos que sair daqui. Precisamos chegar no Manaus. Nós não temos dinheiro. Isso não dá? Dá para uma. Pode chegar até a camarada. Eu não vou deixar você. Eu estava num café hoje de manhã. Procurando algum otário e ouvi dois caras conversando. E daí? Vamos para o compartimento de carga quatro. Agora. É a nossa única chance. Por favor, me diz que é a última. É a última. Não falou à toa. Falou? Tá legal. Vamos falar para a chefinha que estamos prontos. TJ? Onde você está? Eu estou preso. Espera um pouco. A gente tem que achar um lugar para se esconder. Vamos ver se eu sangrar na comida liofilizada deles. Eu tenho uma ideia. Você está bem? Isso não está nada bom. Eu vou ficar bem. Olha, eu ouvi os motores serem ligados. A gente já deve estar em FTL. E daí? Eu vou procurar a tripulação. Eu vou falar a verdade. Eu vou falar que estamos aqui. E pedir ajuda. Você está louca? Já estão em movimento. Eles devem ter um horário a cumprir. Não vão dar meia volta só por causa de dois clandestinos. Por que voltariam se podem só jogar a gente no espaço? Acha que fariam isso? Você quer se arriscar? Tá bom. Você ganhou. Onde você vai? Eles devem ter uma enfermaria em algum lugar. Eu vou ver se encontro alguns suprimentos para poder dar pontos em você. E daí a gente espera. Tá bom. Cuidado. Vamos ficar bem. Cara, de onde você tirou essa Mappletorpe, afinal? Era uma professora que eu tinha quando criança. Eu acho um bom código. Eu sei que eu nunca vou esquecer. Ela batia na nossa cabeça com uma régua. O que foi? Temos um problema. O quê? As funções autônomas dela estão recebendo menos impulsos do hipotálamo. E o que isso significa? Os órgãos dela estão se desligando. Se não acharmos um jeito de acordá-la, não sobreviverá. A mente dela ainda está funcionando. Mas está recebendo e processando apenas impulsos imaginários dos cenários de sonho. O cérebro está perdendo contato com o corpo. E sim, o cérebro, o corpo morre. Precisamente. Poderíamos colocá-la em estase. Isso a manteria viva. Não acho que seja uma boa ideia. Está perdida nas memórias. Foi muito fundo. Não estou certo? É possível. Quanto mais ficar assim, pior é. Ou ela acorda agora, ou nunca mais. Como? Alguém tem que entrar e trazê-la. Mas isso é possível? Teoricamente, sim. Eu vou. Não. Eu vou. E nem vou discutir. Ora, ora, ora. Mas o que temos aqui parece uma clandestina e ladra. Viciada? Não sou viciada. Então, por que os remédios? O que foi? Não pode falar. Ah, não esquenta com isso. Não tem som para onde você vai mesmo. Você não pode fazer isso. Claro que posso. Eu mal estou fazendo força. E o resto da sua tripulação? O que tem eles? Talvez achem ruim jogar uma garota no espaço. Você não conhece eles. Espera, espera. Eu tenho uma coisa. Uma coisa valiosa. Sério? É uma chave. Eu não sei bem para o que é, mas... O cara de quem eu roubei matou meus amigos tentando recuperá-la. Deve valer alguma coisa, não é? Está escondida em algum lugar nessa nave e você nunca vai encontrá-la sem a minha ajuda. Eu posso viver com isso. Por favor, não. Não, 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 por favor. Não. Não faça isso. Como você vai ter as lembranças pela percepção dela? Não vão parecer como suas, como aparecem para ela. Você vai se sentir mais como um observador. Por essa razão, não há chance de você se perder como ela se perdeu. É bom saber. Claro. É apenas uma teoria. Obrigado. Como ele vai encontrá-la? Ela tem várias vidas e memórias amontoadas na cabeça dela. É muito terreno para cobrir. Eu posso tentar sincronizar o padrão cerebral dos dois. Deverá deixá-lo perto. Mas ele vai ter que querer entrar e sair de cada memória até encontrar as cinco. Parece que vai ser moleza. Você consegue. Vai encontrá-la e trazê-la de volta. Sente isso. Tá bom. Manda bala. Que loucura. Eu ainda não acredito que a gente conseguiu se safar. É, e só tem uma explicação possível. Somos os melhores. Olha só pra isso. É minha memória. Lá está ele. Deem uma boa olhada. Chegamos na estação no transporte. E saímos num destroyer. Isso que eu chamo de subir na vida. Ninguém nunca roubou um destroyer galáctico das autoridades antes. Isso vai mudar tudo. Com certeza. Agora vamos tomar um osso. Irmãos. Sejam bem-vindos. O próprio general queria estar aqui pra felicita-los. Mas ele teve que voltar a Rack Cedar pra coordenar a nossa nova campanha. Um brinde. A insurreição. A insurreição. As pessoas já sabem o que fizemos? Tá brincando. Não vão deixar isso vazar. É muito embaraçoso. Corre a canal que tentar transmitir isso. Vai ser fechado antes de terminar de dar notícia. Não. Isso é muito grande. Não tem como manter em segredo. Pessoas de todas as partes saberão. E sabe o que mais? Vão se inspirar. Vão perceber que a autoridade galáctica não é invencível. Vão abrir os olhos pra corrupção do sistema corporativo. E vão começar a se revoltar. Isso é apenas o começo. Falou tudo, irmão. Seu canalha. Como pode fazer isso? Ele viu o que foi? Por que você não disse? Do que tá falando? Olha, você mesmo. Tá nos noticiários. Em uma escalada impressionante de sua campanha de terror... membros da assim chamada Insurreição Prokion... bombardearam e destruíram uma estação espacial no setor de Heidel. O número de mortes ainda é desconhecido. Mas estima-se que 10 mil pessoas estavam a bordo quando a estação foi atacada. Acredita-se que os autores fugiram num destroyer galáctico roubado das autoridades. O quê? Isso tá errado. A Comodoro Tarvas, da autoridade galáctica, deu essa declaração hoje. Esses chamados rebeldes, mais uma vez, mostraram ser nada mais do que criminosos depravados. Sem nenhum respeito pela lei, ordem ou decência humana. E eu prometo a vocês aqui, e a todos nos cantos mais distantes da galáxia. Eles serão levados à justiça. Eu não tô entendendo. Não atacamos a estação, não teve nenhuma bomba. O transporte que você deixou no hangar estava programado pra explodir assim que você entrasse em FTL no destroyer. Por que você fez isso? Conseguimos a nave, nós escapamos. Essa era a missão. A missão era dar um recado. A missão era dar um aviso, e foi exatamente isso que fizemos. O general nunca teria concordado com isso. E quem você acha que criou esse plano pra começar? Nós matamos 10 mil civis inocentes. Aquelas pessoas venderam a si mesmas e suas famílias pras corporações há muito tempo. Ninguém que participa daquele estilo de vida corrupto e decadente pode alegar inocência. Achei que fosse mais forte do que isso. O que é o homem? O que é o homem? O que é o homem? Isso não está certo. Tem que ser o engano. Tem que ser. Chega. Já chega. Eu voltei. Oi, oi. Chegou bem na hora. Eu estava indo fazer uma sopa. Isso é ótimo. O Jonas ainda está amancando com a pata esquerda da frente. Olha, seu pai vai chegar em casa amanhã. Ele pode dar uma olhada. E o aniversário dele está chegando. Vamos fazer alguma coisa especial? Torta de sabugueiro? Eu pensei que torta de sabugueiro fosse a sua favorita, não dele? Tem certeza disso? Tá bom. Torta de sabugueiro. Vejo você na cozinha quando terminar. Tá bom. O que está fazendo aqui? Você pode me ver? É claro que eu posso ver você. E eu sei que você não devia estar aqui. De quem é essa memória, afinal? Bom, eles me chamam Titi, pelo que eu sei. Mas acho que é do um. E eu vejo o rosto de um menino no espelho toda manhã. Não se parece muito com ele, mas... A única outra possibilidade é do três, mas... Eu duvido que ele tenha crescido num lugar assim. Sei o que quer dizer. É agradável. É melhor do que agradável. Ele tem os dois pais que o amam muito. Eles têm uma fazenda, animais, comida na mesa. É perfeito. Há quanto tempo você está aqui? Não faço ideia. Era verão quando eu cheguei aqui. E é inverno agora. Todo dia eu vou nadar na lagoa. Você está na mesa há menos de duas horas. Bom, eu acho que o tempo funciona meio diferente aqui. Sabe o que não é real, não sabe? Pensei que tínhamos... Te perdido ou que tivesse esquecido que são só lembranças. Às vezes eu esqueço. Você tem que voltar comigo. Seu corpo está morrendo. Sua mente se foi e sem ela... É só me pôr em Stasi. Eu vou ficar bem. Por que? Para poder ficar aqui? Nem sequer a sua memória. Eu vi algumas das minhas memórias. Não, obrigada. Bom, isso eu consigo entender. Então, me deixa ficar. Olha, admito que lá fora, no mundo real, temos problemas. Bom, talvez mais que isso. Mas aqui você não tem controle. Você está só de carona. Mas é por isso que eu gosto. Eu não tenho o que pensar, eu não tenho o que me preocupar. Mas não pode durar. Porque por mais que seja bom, tem uma tempestade chegando e você sabe disso. Quem cresceu aqui não acabou naquela nave sem que alguma coisa tenha acontecido, alguma coisa bem ruim. Talvez o pai chegue em casa bêbado e mate a mãe. Talvez terroristas apareçam com uma bomba, vai saber. Mas aconteceu comigo, com você e vai acontecer com ele. Talvez tudo acabe mal no mundo real também. Mas enfim, talvez não. É aqui não podemos mudar nada, mas lá fora, podemos pelo menos tentar. Vem cá. Ele voltou. Onde ela está? Achou ela? Achamos que tínhamos perdido você. Como você está? Tudo bem, eu acho. Você sabe onde você está? De volta à nave. Eu acho que não há lugar como o lar. Eu vi mais das suas memórias. Eu sei o que aconteceu com você e de onde veio. Eu também já sei. Você sabe? Eu achei um anel real no meio das minhas coisas. Eu dei uma pesquisada. Pelo jeito, eu era um príncipe. Herdeiro do trono de Ishida. Até que eu matei o meu próprio pai. Não, 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 não foi isso. Você não o matou. Do que você está falando? Eu estava lá. Eu vi tudo. Você achou o corpo, mas... Ele já estava morto. Foi a Imperatriz. Ela queria que o filho dela governasse o seu meio, irmão. A Imperatriz. Eu vi as coisas que você teve que fazer para sair de lá vivo. E não foi bonito. Você vai saber o que teve que fazer para sobreviver depois disso. Mas o fato é que... Não foi sua culpa. E... Agora que você sabe... Pode esquecer isso, não é? Você não tem mais que ser aquela pessoa. Certo? Eu queria agradecer por ter ido me buscar. De nada. Mas o um e a dois também se ofereceram. O três, não? Sabe, é... É um dos motivos pelos quais eu não queria voltar. Eu nunca senti em quem eu poderia confiar aqui. Quer dizer... Eu pensei que eu pudesse confiar na dois, mas... Às vezes ela me assusta um pouco. Bem-vinda ao clube. Mas agora eu sei que posso confiar em você. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Acredita-se que essa seja a única imagem conhecida do cérebro por trás do bombardeio da estação Raidon 12. Ele é conhecido por seus seguidores como O General. Embora seja o alvo de uma caçada intensa pela autoridade galáctica, seu paradeiro permanece desconhecido. Boa noite. 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 Legenda Adriana Zanotto